Fala pessoal, tudo bem? É fato que o Fiat Fastback, agora recém-lançado, ele promete movimentar consideravelmente a categoria de SUVs compactos, uma das mais aquecidas dentro do mercado brasileiro no momento. E eu gostaria de trazer aqui, convidá-los aí a uma reflexão em conjunto para a gente analisar como a novidade da Fiat vai se posicionar dentro da categoria em termos comerciais. A minha ideia aqui, obviamente, já adianto a você, não é apresentar ali de bate-pronto qual é o melhor modelo, qual é a melhor escolha aí dentro da categoria. Eu só gostaria de analisar aqui com vocês as versões do Fastback em relação aí ao que a concorrência entrega, se ele é mais interessante ou não, ou temos aí dentro do segmento opções melhores. Então a minha ideia aqui é compartilhar uma tabela que eu preparei com alguns valores ali também, mais detalhes sobre os modelos envolvendo então aí os cinco SUVs compactos mais vendidos no acumulado do ano em relação ao Fastback. Então vamos lá. Então eu preparei aqui uma tabela bem resumida para a gente analisar o posicionamento de mercado do Fiat Fastback aí na categoria de SUVs compactos. Eu elenquei então aqui os cinco modelos mais vendidos na categoria. Eles estão aqui, como você confere aqui na coluna mercado, eles estão separados então seguindo essa classificação. E a gente começa então aqui com o Volkswagen T-Cross, que ele está liderando aí as vendas hoje no segmento. Esse dado aqui de mercado, ele se refere aos dados de janeiro até agosto, aos emplacamentos somados, então aí o acumulado deste ano. Então o Volkswagen T-Cross, ele soma 42.598 unidades vendidas nos oito primeiros meses aqui de 2022. Já o Hyundai Creta, ele ocupa a segunda posição com 40.182 emplacamentos, e ele é seguido de perto pelo tracker com 39.672 unidades vendidas de janeiro até agosto deste ano. Aí a gente parte então aqui para o Jeep Renegade, com 33.795 emplacamentos, e o Nissan Key que sai na quinta posição com 26.558 unidades emplacadas de janeiro até agosto. Claro que é o Fiat Fastback, recém-chegado aqui no mercado, apresentado agora, ele ainda não soma e não entra no ranking de vendas da categoria. Então aí eu separei esses modelos por faixa de preço. No caso do T-Cross, nós temos aí versões gravitando entre R$113.420. Isso, esse valor é referente à opção Sense de entrada e com motor 1.0 TSI. Vou só deslocar aqui para atrapalhar um pouquinho menos aqui essa janela. No T-Cross, então, nós temos a versão topo de linha Highline alcançando R$161.890, equipada com motor 1.4 TSI de 150 cavalos. Então, vale a pena uma observação aqui, quando a gente fala do T-Cross, que essa versão Sense, então aqui de entrada com preço sugerido de R$113.000, ela, de fato, entrega ali um valor bem competitivo na sua opção de entrada, mas esse modelo, essa versão, no caso, ela era o catálogo destinado ao público PCD. Hoje ela é muito simples, para vocês terem uma ideia, ela não tem nem tampão do porta-malas, apoio de braço, não vem com central multimídia. Então, assim, é um modelo, no caso, que você teria que gastar muito com acessórios. O mesmo também, a gente pode partir para uma outra ponta, no caso do Nissan Kicks, ele é o único a oferecer hoje no segmento uma opção manual abaixo dessa faixa de R$110.000. Então, o Nissan Kicks, hoje, ele parte de R$108.520, sempre equipado com o motor 1.6 e 16 válvulas, que agora entrega 113 cavalos. A Nissan precisa adequar o propulsor para as novas normas de emissões, para o Proconv L7, então o modelo perdeu um cavalo. No caso do Nissan, ele já é relativamente melhor equipado em relação ao T-Cross Sense, mas é fato que hoje a opção, praticamente, esses SUVs compactos, eles vendem muito mais, praticamente todas as vendas desses modelos, elas recaem para as opções com câmbio automático. Então, de fato, no caso do Kicks, a opção manual de entrada, ela serve só como um chamariz para a marca oferecer um modelo com preço extremamente competitivo, abaixo, então, de R$110.000. No caso, para a gente voltar aqui do T-Cross, se a gente falar uma configuração mais equilibrada do modelo da Volkswagen, a gente está falando do catálogo 200 TSI, que já tem um preço, então, sugerido um pouco acima dos R$130.000, então, na faixa de R$133.000, para ser mais exato. E aí, sim, ele já fica alinhado, então, com o que a gente encontra aqui no Creta Comfort, de R$122.490, no Renegade, aqui também de R$132.890. Então, aí, essas opções já oferecem até algum tipo de assistente de condução, como a frenagem autônoma de emergência, central multimídia, sensor estacionamento, câmera de ré, enfim, já temos ali aquele pacote mais completo, ou pelo menos os principais itens que os consumidores da categoria esperam encontrar em um modelo desse segmento. Aí, então, se a gente considerar que é necessário gastar por volta de R$133.000, para você estacionar na garagem de casa um Renegade mais equipado, que, no caso da versão Sport, ou o Creta também, o T-Cross, como eu já disse, na sua opção 200 TSI, que já custa R$133.000. No caso do Tracker, também nós temos um catálogo de entrada, só que ele é muito simplificado, ele também não tem nenhum tampão ali do porta-malas, então, um Tracker relativamente bem equipado, também ele custa por volta de, ele já passa dessa faixa de R$120.000. Então, nesse aspecto, nós temos a versão de entrada aqui do Fiat Fastback, no caso aí, a opção Audace, tabelada em R$129.990, com um valor bem competitivo. O Fastback Audace, ele já conta aí com central multimídia, câmera de ré, sensor de estacionamento, sistema de chave presencial, então, é um modelo bem equilibrado também, uma vantagem, um ponto bem interessante aqui do Fastback, é que ele tem o motor 1.0 turbo mais potente, hoje em dia, na categoria, com 130 cavalos. Em segundo lugar, nós temos aí um 1.0 TSI da Volkswagen, com 128 cavalos. Tanto 1.0 TSI, quanto 1.0 GSE, aí da gama Estelantes, eles empatam no torque, né? Com um pouquinho mais de 20 kgfm. No caso do Tracker, nós temos um propulsor 1.0 turbo, mas é o único que oferece a injeção indireta, né? Convencional. Aí ele tem 116 cavalos. No Creta, também, nós temos um motor 1.0 turbo com injeção direta, mas aí com 120 cavalos. Então, ele tem uma potência aí bem inferior. Já no caso do Kicks, ele é a única, assim, entre no segmento de entrada, é o único a oferecer, então, o motor aspirado também, né? O Kicks que fica devendo um pouquinho em termos de desempenho quando a gente compara com os outros concorrentes aí sobrealimentados, né? Então, de fato, quando a gente começa a avaliar essa composição de gama aqui do Fiat Fastback, sem dúvida, esse é um ponto muito positivo do modelo, né? Deixa eu deslocar aqui essa janelinha aqui para atrapalhar menos. Então, nós temos aí na configuração de entrada, é claro que o Fastback, ele é mais caro, né? Quando a gente coloca em perspectiva aqui, mas também ele é o que reúne os equipamentos aí mais desejados por um preço mais competitivo. Então, abaixo de R$130 mil. Se a gente for colocar a mesma lista de itens de série do Fastback Audacity nos concorrentes, eles ultrapassam essa faixa de R$130 mil. Já se a gente avaliar o extremo, né? A gente partir para as opções topo de linha, nós temos aqui o T-Cross Highline, então, gravitando é na faixa de R$160 mil. O Creta Ultimate custando R$167 mil. O Creta também aqui que ele tem, né? Na sua opção topo de linha, o motor 2.0 flex, aí com R$167 cavalos. Aí o Hyundai optou por não colocar o motor sobrealimentado aí no Creta topo de linha. Já no Tracker, nós temos um preço bem interessante aqui de R$156 mil no seu catálogo Premier com motor 1.2, aí de 133 cavalos. Ele não se equipara em relação aí aos motores sobrealimentados da concorrência em termos de potência máxima, mas o ponto muito positivo do Tracker Premier fica por conta do seu valor, né? Que é bem competitivo, em especial considerando aí na versão Premier que nós já temos o teto solar panorâmico, por exemplo, e recursos como assistente de estacionamento, o monitoramento de pontos cegos e também o alerta de colisão com frenagem autônoma, né? Esse valor aqui de R$156 mil 190 é relativo ao Tracker 1.2 topo de linha com todos os equipamentos disponíveis aí para ele. É interessante destacar que no caso do T-Cross Highline, nós temos a opção do teto solar panorâmico, mas ele custa em torno de R$7 mil, então o preço do modelo já sobe muito, né? Já beira aí os R$170 mil, então é um gasto financeiro aí muito grande, né? No Creta Ultimate aí de R$167.390, nós também temos o teto solar panorâmico, um bom nível de acabamento, mas ele fica devendo aí ao motor sobrealimentado, um pouquinho mais sofisticado. O Creta Ultimate aí 2.0 Flex, ele de fato anda bem, já tive a oportunidade de avaliar o modelo, mas é interessante que nos modelos sobrealimentados nós temos um nível de eficiência aí superior, né? Um ponto que eu gostaria de destacar também aqui no caso do Renegade topo de linha, então no valor aí de R$171.990, essa cifra aí no caso, ela é válida tanto para a opção série S quanto para a Trailhawk. No caso aqui do Renegade, ele é o único a oferecer o sistema de tração 4x4, né? Então aí nos seus catálogos mais caros, que é um diferencial interessante para quem deseja um modelo aí um pouquinho mais orientado para o off-road, né? Em paralelo também é sempre importante destacar que o sistema de tração integral, ele acrescenta muito no que diz respeito ao quesito segurança ativa em qualquer automóvel, porque proporciona, resulta em um controle dinâmico muito mais preciso. Então sempre é um item que vale a pena ser valorizado, né? No caso do Kicks topo de linha, ele tem um valor aí de R$143.010, de fato é mais competitivo, mais o que um ponto aí, né? Que deve ser levado em conta no caso do Kicks é de fato aqui a motorização, né? Que de fato é que entrega o menor número aí de potência, né? Entre os seus rivais. E aí quando a gente analisa tudo isso, então o fastback no seu extremo, né? Então na sua configuração mais cara, né? A Limited Edition Powered by Abarth, de fato ela também mostra-se aí bem interessante por esse valor de R$149.990. Claro que o grande atributo é o motor 1.3 GSE, aí com até 185 cavalos com etanol, mesmo propulsor aí naturalmente presente no Jeep Renegade, né? Afinal, os dois modelos, eles integram aí o conglomerado da Stellantis. E aí nós temos então um alto nível de desempenho aqui no fastback, com 0 a 100 na casa de 8 segundos. É claro que o T-Cross aqui Highline, né? Com motor 1.4 TSI de 150 cavalos, ele também acelera de 0 a 100 em menos de 9 segundos, mas de fato a gente pode ter uma vantagem aí em torno de meio segundo a favor do Fiat, né? O preço do fastback é bem competitivo aqui então na faixa de R$150 mil, na sua opção topo de linha, mas ele deve aí o teto solar panorâmico, né? Vale a pena a gente fazer essa ressalva, porque muitos consumidores valorizam esse equipamento aí, esse atributo dentro da categoria de SUVs contactos. Então, eu acho que aqui de uma forma resumida, né? Quando a gente coloca os preços aqui em perspectiva, nós notamos que, de fato, o segmento aqui de SUVs compactos, ele é muito competitivo, né? É um segmento aí que tem ótimos representantes, né? É a categoria aí onde os consumidores estão mais atuantes, a gente pode dizer assim, né? Essa categoria cresceu muito em termos aí comerciais nos últimos anos, então não por acaso diversas marcas têm representantes aí no segmento, mas, de fato, quando a gente coloca em perspectiva, então fica fácil notar que a Fiat fez uma leitura muito precisa da categoria e soube calibrar ali muito bem, dividir o leque de versões e preços aí no caso do fastback, né? Uma prova disso também é a gama, o portfólio bem enxuto do modelo, é com apenas três versões, porque, de fato, não adianta, por exemplo, no caso aí dos SUVs compactos, você oferecer versões aqui, como a gente encontra no caso aqui do T-Cross Sense aí de 113 mil, que é extremamente pelada, né? Como todo mundo diz aí na gíria, né? Você teria que gastar muito com acessórios, então não é um carro que a grande parte do público acaba optando, né? O mesmo, como eu já disse, vale aqui para o Kicks de entrada aí de 108 mil reais, que praticamente hoje ninguém opta, né? Por um SUV compacto e com câmbio manual. Então, de certa forma, a Fiat, ela olhou, estudou bem no segmento e colocou ali versões do fastback, bem onde o público mais deseja, né? Então, tanto com o motor 1.0 turbo, quanto com o 1.3. No quesito motorização também, a Fiat sai na frente, né? De grande parte aí dos concorrentes. Quando a gente analisa os rivais com o motor 1.0 turbo, nós temos os números mais favoráveis aí de potência e torque para o fastback e também no extremo, né? Nas versões, ele topo de linha, o fastback também sai na frente no quesito desempenho, né? Claro que ele empata com o Renegade em termos de potência e torque, mas como o fastback é mais leve, de fato, ele é um veículo bem mais ágil. Nós temos ali algumas particularidades, né? Que muita gente até falou na questão do fastback, ter aí o sistema de freio traseiro a tambor. Mas eu acho que tudo isso é bem relativo, né? Vai de como você dimensiona o sistema, né? Se de fato o modelo consegue entregar o mesmo nível de eficiência de frenagem em relação a modelos que contam aí com freio a disco nas quatro rodas, de fato, você acaba tendo uma redução no custo para entregar o mesmo resultado, né? Então, eu acho que esses pequenos pontos ali também, eu acho que não desabonam o fastback, né? Sobre a questão dos airbags também, que muita gente aqui no canal chegou a comentar, né? O fato do fastback contarem com quatro airbags. Vale a pena que ela ressalva, né? Que o airbag lateral do fastback, ele também protege a cabeça do motorista e do passageiro dianteiro, né? Então, por esse motivo, ele não tem ali os airbags de cortina propriamente ditos, né? Como a gente encontra aí no Tracker, no T-Cross, no Creta, né? No Renegade, também nos principais rivais. Porque o efeito da bolsa lateral ali do fastback acaba sendo a mesma do que o airbag de cortina presente ali nos concorrentes. Então, por fim, né? Só vale a pena salientar também no caso do fastback, a questão do porta-malas, né? Que ele tem aí um compartimento para mais de 500 litros, de acordo com o padrão VDA, que nenhum concorrente consegue se equiparar ao representante da Fiat. É claro que no entre-eixos o fastback perde aí para alguns concorrentes, né? Mas, de fato, a cabine ali do modelo já é suficiente, né? Para transportar ali cinco pessoas, claro, por exemplo, no Creta, no Tracker, você encontrará um pouquinho mais de espaço, um pouquinho mais de conforto. Mas, então, é isso aí. Esse é um resumo aqui que eu gostaria de trazer uma perspectiva aqui, né? do fastback dentro da categoria aqui em relação aos seus rivais, que, de fato, como eu já disse na abertura aqui do vídeo, a gente não tem aqui nenhuma pretensão de apontar qual é o melhor modelo, uma vez que essa é uma escolha também muito pessoal. Mas eu acho que, de fato, quando a gente coloca aqui em perspectiva dentro do segmento, o fastback, de fato, ele fez a sua estreia com uma precificação bem interessante. Então, é isso aí. Esse é o recado que eu gostaria de passar hoje aqui. Espero que tenha ajudado você também a colocar e a compreender como que o fastback vai se encaixar dentro da categoria. E a gente se vê em breve. Um grande abraço e até mais!